Sejam bem-vindos ao Cripto Café, a vossa taberna de criptomoedas e cenas nacional. Eu sou o Malman, comigo tenho os santos, Kiko, Ricos e Fabrocas. Olá. Boas noites. Santíssimos. Santíssimos. Hoje é dia de todos os santos, portanto vocês são os meus santos, claramente. É verdade. Não é só Ricardo? É, sim. No dia de todos os santos somos todos os santos. Parecia. E tenho uma pergunta para vos fazer. Doce ou travessura? Boa pergunta. Desta vez pegaste rasteira, Malman. Ontem andaram por aqui a perguntar se eu queria doce ou travessura. É, aí aparece malta a fazer isso. Mas hoje não andaram a pedir o bolinho? Não, isso é onde? É no dia 31? Calma, não. São coisas diferentes. O que é que é pedir o bolinho? Explica-me. O bolinho é andar de porta em porta no dia de todos os santos a pedir umas molas. Normalmente é merendeiras ou qualquer doce. Ok. Na minha terra não fazem isto e aqui nesta acho que também não fizeram. Mas parece-me uma coisa gira, sim. É, mas já é algo muito antigo. Tipo, eu sempre que vejo o Halloween lembro-me que a gente já faz isto também há muito tempo, mas é no dia a seguir. O Halloween, a dizer bem, em Portugal não se faz há muito tempo. É uma cena relativamente recente. Certo? O engraçado do Halloween é que ele se saiu aqui da Península Ibérica para as Américas e depois voltou a uma coisa diferente. É. Com um twist. Isto é a festa das colheitas. Mas pronto. Por acaso, isso estás a dizer das molas, nós fazemos o rejeito do carnaval. Provavelmente faz ar ao mesmo. Está bem. Não, mas aqui pronto, eu estou a dizer... Não, ainda no dia 1. As pessoas vão pedir é o pão por Deus. Chama-se o pão por Deus. Exato. Ok. Falando em tradições, já vemos as criptocenas, caros ouvintes, mas eu gosto de tradições. Deixem-me falar tradições. Eu ouvi dizer que há uma tradição muito fixe nos Açores, que é o Menino Mija. Pois é. O Menino Mija é lindo, meu. É muito fixo. Explica-me o que é que é o Menino Mija, Fobrocas. Mas é capaz de conhecer-se melhor do que eu. Eu nunca participei, mas quer participar. Não. É pá, então participa. O Menino Mija vale a pena. O Menino Mija é tipo, vais de porta em porta, basicamente, bec-opos e comer, etc. A casa dos vizinhos, do pessoal, que tu conheces, basicamente. Pode ser família, pode ser vizinhos, etc. Basicamente, bates à porta da pessoa, dizes o Menino Mija e eles me vão tentar para beber. Exatamente, exatamente. Exatamente. Basicamente é isso. Gosto. Gosto. É uma boa tradição. Isso é a partir de que dia, já, agora? Quer para eu me preparar? Não te consigo responder a isso. Pá, vou-te explicar porquê. Porque eles têm, pá, aí umas 500 tradições diferentes. Estás a ver? Portanto, eu não consigo procurá-los. E vamos a seguirmente a isso. Portanto, datas, não te vou conseguir responder. Não sei o que é que elas são, mas não consigo responder. Já que falámos em Santos, também não esqueceram o Santos Satoshi, que foi o White Paper, que é há dois dias, o aniversário. O Menino Mija é desde o dia de Natal até o dia de Reis. Ok. Graças. E ia já experimentar amanhã. Tu não vais a tempo. Ia já começar amanhã, tu. Ia já começar amanhã. Podes-te preparar para quando começar a época. Eles aqui são simpáticos. Acho que se eu chegar à porta de um deles e disser o Menino Mija, eles vão não entrar só porque sim. Eu acho que sim. Pá, deixam-lhe dar de certeza. Sais que lá é sem dinheiro e tal, mas... É pá, eles aqui na ilha têm uma coisa. É que eles são todos conhecidos uns dos outros. É verdade. Tu até podes ser assaltado, mas não fois. Eles costumam dizer que toda a gente sabe que é um ladrão na aldeia, portanto. É verdade. Tem piada. É giro. Estou aí em criptocenas, meus caros. O que é que vocês fizeram esta semaninha? Criptoatividades. Alguma coisa de especial? Criptoatividades. Exato. Ah, por enquanto acho que não. Acho que não fiz assim nada de especial esta semana. Estão todos a aproveitar as férias, as férias, as miniférias. A semana começou ontem, não é? Exatamente. A semana começou ontem, hoje é logo feriado. Dá logo uma cabrazinha. Sim, mas tu estás a perguntar desde o último episódio. Era desde o último episódio, sim. Mas não há criptoatividades. Estão todos muito fraquinhos. Alguns de vocês vêm ao Websubmit? Sim. Você está a procurar agora? Vou sim, senhor. O que é que estás a contar de ver por lá? Ou melhor, vais lá para ver algo em específico. Acho que essa pergunta é melhor. Ou ouvir alguém em específico. Não, não. Não vou lá mais para falar com o Malte. Marquei-me umas reuniões. É para o Mingle. É para o Mingle. Mingle, já é Mingle, exatamente. Não estou single, mas vou para o Mingle, é verdade. Vais dar aquele abraço ao CZ? Vou, vou dar um abraço ao CZ. Isso vou, porque vai estar lá no... Nós é que vamos estar no stand deles, até. Real Fever é que vai estar no stand da Binance, mas... Mas vou lá dar um abraço. Ah, lá está de certeza absoluta. Portanto, CZ my boy, o Brocas está quase a chegar. O Brocas está a chegar. Não fiques desesperado, porque estamos quase juntos. Vai estar o Ivan. O Ivan também está cá, é verdade. Gosto muito do Ivan, não é? Também vou ver se lhe vou dar uma palavrinha. Qual o Ivan? O Ivan on Tech, o Ivan Lysk, Lysk Vysk. Não sei dizer o último nome dele, é o nome do texto bem. Pai, não te pedi alguém que partilhou uma foto do... Do da Luna. Ah, sim. O Dom Kwan também estava cá, é verdade. Mas aquela... De sorte ele aparece. Não, aquilo era... Era uma montagem. Era montagem, isso que era. Estava fixo. Estava fixo. Se eu fosse esse gajo, eu já tinha feito uma plástica. Só por causa das coisas. Não, era preciso meter lá, está para ele andar aí assim. Até pode andar por aí, why not? Pai, ele correu, vai dar mal. Era uma questão de tempo. Mas, porra, sou capaz de ver essa situação, sou capaz de ver... Vou ver as talcos do Fred, ele vai fazer duas lá, na quinta-feira e... Pai, também sou capaz de ver as do... Na Web Summit mesmo? Sim, no Web Summit, sim, sim. No Growth Stage e no The Binance e no Stand The Binance também. E, pá, está lá uma do Tim Draper, que eu gosto sempre de ouvir o Tim Draper a falar. Pai, acho que o gajo ao vivo é sempre fixo. Pai, não é que diga nada de especial, mas, tipo... Também já é um convidado frequente. Pois é, pois. Ele vai sempre, ele vai sempre. Pai, e eu todos os anos eu admito isto. Pai, isto é uma cena gira. Pai, eu gosto de dizer isto, não me importa. Eu todos os anos lhe mando uma mensagem à espera de conseguir encontrar-me com ele. Pai, ainda não consegui, mas este ano já lhe mandei mensagem já outra vez. Pode ser que seja desta que ele responde. Vamos ver para o gajo me passar. Pai, faz a side check. Hã? Encontra-se o gajo e... Vais lá. Não, não, sim, se eu encontrar falo com o Laboa, pá. O gajo, o gajo, o gajo, o gajo, nesse aspecto, é tranquilo, pá. Fala com o malto todo. E, pá, e queria ver também uma talk do Ivan, que o gajo vai falar sobre a moral e... E sobre a NFTs e os suportes e, pá, quero aproveitar já agora, já que é o que nós estamos a fazer. Why not, why not? Vamos lá ouvir o que é que o rapaz tem-te para dizer. O que é a moral isso? É o produto dele, é tipo... É uma cena para, tipo, para te ajudar com a arquitetura toda. Estás a ver para... Para tu conseguires interligar o Web3 com o Web2, mais ou menos. Ou seja... Tipo, tu tens os contratos, tens as cenas, mas, tipo, aquilo funciona como... Pá, uma infraestrutura, tipo, para correr as APIs, para... Pá, para fazer-se 30 por uma linha, basicamente. É fixe. É fixe, por acaso, é fixe. Nós usámos no Heal Fever e, pá, era fixe. Usam. Pá, já não usámos. Usámos, mas o serviço que nós usávamos deles era... Era, tipo, APIs para ir buscar informação à BSC, mas, pá, mas agora temos o Node Real, que é outro provider que, pá, nós trabalhamos melhor com eles. São brasileiros e, pá, têm uns preços melhores e não sei o quê. Mas, pronto, mas... É o que é. E a moral isso também vai acabar com esse serviço, que era o Quick... Que era o... Não é Quick Node, que era o... Speedy Nodes, mas eles já não vão providenciar mais, então... Pá, pá, basicamente. Já não... Já não faz sentido. Sim. Sim, sim. Mas a gente está de utilizar no futuro, porque eles, pá, eles estão a desenvolver produtos que nos vão interessar, portanto, pá, de certeza a pessoa que vamos voltar a utilizar o serviço. É o mesmo serviço que o pessoal da Anchor está por vencer. Já, 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 é parecido, é parecido. Já, já, é parecido, é parecido. Se é só aos Nodes por RPC. Sim. Muito giro. Você talvez a dizer que a Real Fever vai estar no stand da Binance? Yes. Vamos estar no stand da Binance. É verdade. É verdade, senhor. Por alguma razão em específico? Ah, pá, porque... Os pessoas operam na rede deles. Exato. Porque operamos na rede deles. Não. Pá, podia dizer que é isso, mas a razão é a melhor. É porque nós entrámos no... Fomos aceitos no programa da Binance. Portanto, pá, é basicamente é por isso. Fazemos parte do programa da Binance e então... O que é que é o programa da Binance? É, pá, o programa da Binance... Nem eu sei. Não, certo, certo. Deixa eu sair daqui... Nem é uma pergunta para o público, é para mim também. Não, não, certo. Deixa eu dar-me só um segundo, porque eu... Quer saber como é que eu posso participar no programa da Binance? Como é que o Malman? O Malman é assim. Mandaste para lá o projeto Malman e... E, pá, e pronto, entras e tá. E foste aceito como Malman, como projeto Malman. Não, espera aí. Deixa-me só abrir que eu tenho para aqui uma imagem qualquer que alguém partilhou para aqui alguns. Que era... É o Binance Labus, é isto é o Binance Labus, basicamente. Deixa-me ver se eu encontro alguma coisa mais... Mas quais é que são as vantagens de pertenceres ao programa da Binance? Repara, para nós é interessante porque, pá, porque nós como estamos mesmo, já temos o, pá, todo o produto montado sobre o BSC... É a rede principal? Sim, que é a rede principal. Acabamos por ter, tipo, vantagens, tipo, opá, reembolso de alguns tokens quando fazemos, tipo, drops, tipo, pá, cenas desse género. Ou seja, pá, e não é isso, e temos acesso à network deles, ou seja, de parceiros deles, de, pá, de tudo o que eles nos podem dar, basicamente. Ou seja, pá, outras empresas que estejam naquele ecossistema, tipo, pá, os utilizadores também, há uma comunidade que possa gostar de esportes, eles também abrem, não é, tipo, o nosso produto para alguma parte da comunidade deles, etc. Ou seja, acabamos por ter uma rede de parceiros que nos fica acessível. Certo, é isso, temos uma rede, pá, sim, isso é bem resumido, temos uma rede de parceiros que nos fica muito mais acessível, basicamente. Pá, é fixe, pá, e no fundo acabamos por teres o stamp da Binance, no sentido de, pá, estes já estão a fazer alguma coisa que nos interessa, pá, basicamente é um bocado por aí, parece-me. Isto obviamente que é a minha parte mais especulativa do observador, mas, pá, diria que é um bocado isso. Sim, sim, sim. A Binance tem estado forte em Portugal, não tem? Portanto, o CZ já não é a primeira vez que está por cá. Eu acho que eles estão fortes em todo lado, meu, sim. Pois é isso, pois, se calhar é o melhor do mundo. Eu acho que eles simplesmente estão a investir em aumentar a presença deles em todo lado. Isso eu também acho, mas, pá, se vais perguntar se Portugal é um foco, pá, eu diria que sim, claramente. Claramente que é um foco para eles, até porque está aqui uma comunidade gigante e cada vez melhor de malta a trabalhar em cripto, portanto. Acho que eles também querem acompanhar o barco, parece-me isso. Se bem que eu diria que, por enquanto, ainda nem está assim tão grande, que eles ainda não têm cá eventos próprios deles, como têm, por exemplo, a Espanha. True story. Eles lá já fazem uns eventos específicos, mesmo com malta dos projetos deles, ou investidores do ecossistema da Binance, enfim, empresas em que eles investiram. Ainda está a abordagem deles. Desculpe. E cá ainda não estão a fazer isso, mas, em princípio, também há de estar para breve. Sim, acho que a estratégia deles tem sido ter um pezinho em cada sítio, pelo menos, o mínimo. Claro que em mercados maiores vão apostar mais, não é? Até porque a Espanha também tem um mercado de exchanges maior, de concorrentes. Sim, tem até mais pessoas, tem um mercado de possibilidade de ter mais concorrência, penso eu. Nem sei se tem, mas, sinceramente, não há um mercado de espanhola. Ainda no outro dia mandaram um convite para uma exchange futuros, não sei o quê, espanhola. Que é espanhola. Ok. Bit, get, ou lá o que era. Já ouvi falar, sim, já ouvi falar. Está bem, também. Além dessa, há outra que já é relativamente grande. Tem alguns ATMs e não sei o quê. Ah, por estar aí. Ok. Sim, sei que tem quatro ou cinco, mas... Sim, lá está. Cada uma na sua... Diria eu, cada uma no seu ramo. E, em relação à Real Fibra, existe mais alguma novidade que nos queiras contar, Fabrocas? Epá, sim, vamos estar lá no web criativo do Beato, amanhã. Ou seja, amanhã, quarta-feira, que é um evento da Binance também. E nós vamos também apresentar lá. E na quinta-feira, sexta-feira, deixa-me confirmar só a data para não dizer nenhum disparado. Sendo quinta ou sexta, é uma data que os nossos caros ouvintes podem assistir, porque este episódio sai antes disso. Então, posso dizer que amanhã, quarta-feira, é no web criativo do Beato, temos lá uma apresentação e é tipo drinks também, não sei o quê. Depois, na quinta-feira, é no Web Summit às 10 e qualquer coisa, às 10 e às 11, são as apresentações do Fred e depois... Depois, na sexta-feira, eu acho que nós na sexta-feira temos uma festa na Real Fibra, eu acho, pá, não tenho a certeza, mas eu tenho quase 99% de certeza, pá, portanto... Que é um D-Night, que é um D-Night, basicamente. Sim, sim, sim. O D-Night na Real Fibra é na sexta? Eu tenho ideia que sim. Já, já, eu tenho quase a certeza que sim. Olha, então, estou bem gajo para lá ir e tal. Oh, yeah. Muito bem. Vamos dar bebidas gratuitas? Menos para ti, Malman. Há para todas as bebidas. Quando lá for, quando tu o parceiro, tu dizem algo que não tu pagas. Desculpe-te lá, o senhor é 500 paus para entrar, por favor. O senhor, a gente aceita monero. Exato. Mas se só monero, desculpe lá, mas gasta aqui os seus moneros. É, basicamente, o calendário é mais ou menos esse. Acho que não há assim mais novidades. Vamos estar a fazer uma demo do jogo, basicamente. Pá, na Web Summit vai ser agir porque temos um stand porrer, não é tipo... Não é só daqueles stand de judezinhos do Web Summit, pá, tipo, standard cá. Vamos ter um mesmo porrerinho lá com o jogo e não sei o quê, portanto... Quem estiver por lá, que dê lá um saltinho na quinta-feira. Para experimentar o jogo. Exato, para experimentar o jogo. E se é possível de ser visto online, de alguma forma? YouTube, alguma coisa do género? E pá, possivelmente há de haver muitas gravações que a gente vai fazer, não é? É, absoluto. Vamos aproveitar, não é? Especialmente quando o sujeito estiver lá sentado na cadeira e... Indireto, provavelmente não, mas... Pá, vamos tentar. Eu acho que vamos tentar. Vamos gravar. Sim, mas vamos gravar. Isso é certo, isso é certo. Eventualmente, se houver, nós vamos partilhar. Portanto, caros ouvintes, estejam atentos aos nossos meios de comunicação, que neste momento é o Telegram. Aos nossos vários meios de comunicação, que neste momento é o Telegram. Está certo. Aos nossos vários meios de comunicação, exatamente. Ou então deixem-nos o e-mail, porque nós... Enfiemos para as vossas caixas. Mandamos para as vossas caixas de correio. Por acaso, uma coisa engraçada com o e-mail. Recebi hoje uma newsletter da Autoridade Tributária. Newsletter? Corre! Sem possibilidade de dizer que não quer receber mais. Ah, ok. Não tem de lembrar-se. Era no e-mail do Cripto Café? Não, não, não. No meu e-mail pessoal. Ah, no teu pessoal. Ah, está bem, sim. Mas isso é... Eles mandam isso sempre. O café também, se calhar, podia ter recebido. Não dá para ver agora. Podia ter recebido, sim. Depois não dá para ver. Depois nem e-mail temos, não é, Cripto? Estamos sem e-mail. E ainda, Kiko? Ainda, pá. Se o mundo dependesse de mim. Se o mundo dependesse de mim, não é isso mesmo. Meus caros, voltando um bocadinho atrás, no Doce à Travessura, visto que ontem foi o dia das bruxas e... Pai, isso é que foi voltar atrás no momento, desculpa. A tentar pregar sustos umas às outras. Qual é o projeto, barra moeda, barra criptocena, que neste momento vos mete mais medo? Alguma coisa que vos venha à cabeça? Por alguma razão que elas estavam feias. Em qualquer sentido, lá. Em qualquer sentido. Pai, a Ethereum está um bocado com os vibes um bocado estranhos ultimamente. Pai, tu disseste Ethereum e o Bitcoin. Estamos bem para o outro. Bitcoin, se calhar, também, mas... É justificatário, Kiko. Pai, tipo, aquele dev foi preso, agora o gajo da Macardal morreu. Não me esqueces da cena dos blocos censurados. É, os blocos censurados, tipo, já tem a ver dias em que é bem mais do que 60 ou 70% dos blocos. Pai, não sei. Está com os vibes um bocado estranhos. Ok, pois. Isso aí não augura, não augura. Sim, para mim a Ethereum também é o que me assusta mais no sentido de achar que está a centralizar muito rapidamente. Mas eu digo isto, mas ao mesmo tempo digo, pá, comprem-me porque vai pompar pesado, tipo. Agora tem outros problemas, não é? Tipo, se vai pompar, se calhar vai pompar mais do que o Bitcoin. Tipo, começa a achar. Pá, se não pompar mais com o Bitcoin é ridículo, Kiko. Foda-se, tipo, isso é ridículo. Pá, eu faço já uma promessa. Se o Ethereum não pompar mais com o Bitcoin eu vendo todo o meu Ethereum. Não, não fico aquilo. Recuso-me a ter aquilo. Pá, subiu 20% esta semana, portanto... Está nice. Week, too week. Too week. Dá-lhe mais duas semanas para ir para o dobro. Febrocas, porquê é que o Bitcoin te assusta? É pá, não é por mais nenhuma razão do que aquelas que, sei lá, que eu já expus algumas vezes, não é? A questão de, pá... Não anda nem desanda. Não, não, não é por isso. Acho que há poucos updates que sejam relevantes, não é? Tipo, pá, para o utilizador em geral. E acho que... Pá, acho que, tipo, tem um problema parecido ao do Ethereum no outro sentido. Que é, o Ethereum está bastante centralizado em termos, por exemplo, de nós validadores. Eu acho, mas acho que o Bitcoin está muito centralizado, por exemplo, em termos de development. De malta que, pá, que produz código para o Bitcoin, basicamente. Acho que é limitado e não, pá, não estou a ver assim a grande razão para crescer muito, basicamente. Mas, pá, continua a ter Bitcoin e não o vendo, portanto... E tis agora é isso. Já agora, pá, do... Lembrei-me de outra coisa, se quer, mas vou deixar o Ricardo falar. Pá, não, diz tu porque eu ainda estou a pensar que ainda não tenho aqui... O Rickles tem uma lista de 100, estás a ver que ele agora está a categorizar. Estou a filtrar, estou a filtrar. Estou a filtrar. Mas o problema é que não te deixam os 99%, 99%, estás a ver? Pá, coisas mais, então. É difícil. É, está-te muito a mal. Ou é, o Rickles está com os cabelos no ar quando se falou em projetos que assustam. Dizendo a pergunta que tivéssemos feito ao contrário, Malmo. Não, mas, pá, é um bocado difícil de acompanhar porque eles, tipo, estão com uma rotação grande. Mas não sei se vocês viram o novo ministro inglês. Uma das primeiras declarações que ele fez foi a falar muito bem das CEDECs. Olha, isso parece-me uma boa, um bom projeto, em aspas, cripto, eu te me assusto, assim. Certo. Um pecho. Sim. Parece-me... Pá, e por vezes são personagens interessantes que eu não conhecia, tipo... Mas qual é que é para vocês a ser mais veres de uma CEDEC? Imagina, como utilizadores de cripto, porquê é que têm muito de CEDECs? É a pergunta que eu faço. Eu acho que vai, vai afastar, não vai afastar, mas vai retirar um big chunk do mercado. De quê? De cripto? De stablecoins e por aí também cripto. Mas a proposta de voo não é a mesma? É, mas a malta vai preferir ter a merda das CEDECs. Tipo, só por conveniência. Achas? Acho. Ok. Eu não sei, eu acho que não. Eu digo a malta, os milhões que ainda vão entrar, não são os que já estão. São os milhões que faltam entrar, tipo, e os milhões que vão entrar, tipo, se calhar vão entrar para CBDCs, não vão entrar para stables ou para bitcoins. Mas aí entram coisas diferentes, meu. Acho que é um mercado diferente. Pois entram, lá está. O meu medo não é tanto para aí, é pela questão do controle da atividade das pessoas. Essa parte é que me assusta, não é? Essa parte, mas essa parte parece não assustar ninguém, essa parte agora parece não assustar ninguém, tipo, pá, ninguém quer saber. Mas não é isso, mas repara, como utilizador de cripto, porquê que isso te assusta? Não, não, não é como utilizador de cripto, é no sentido em que eu preferia que essas pessoas, pá, no limite comprassem o SDT, mas se elas tiverem uma CBDC e não sentirem a necessidade de comprar a cripto, porque é mais fácil de enviar, porque se calhar vai ser relativamente, pá, minimamente programável, espero eu, tipo, porque se não tiver isso, também é uma merda. Pá, e, 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 ao, ao essas pessoas irem para as CBDCs, não vêm para a cripto. Pronto, é isso. Ok, e tu, Rito? Acho que quem já está em cripto vai continuar, não é? Ok, mas é que eu não estou a ver isso como, tipo, como um argumento que afaste pessoas de cripto, honestamente. Exato. Até acho que é o oposto, até acho que facilita a entrada de pessoas em cripto. Parece-me mesmo porque, pá, tens mais uma discurta para ter coisas digitais, para tens uma carteira digital, estás a ver? É só mais para aí, ou seja. Mas também é mais fácil eles bloquearem as Ramponds, se for esse o desejo, não é? Pá, mas aí ficava ainda mais boliche, meu. Não, não, mas se eles bloqueassem Ramponds ainda ficava mais boliche em cripto, honestamente. Pá, não vejo outra forma de ver isso. Em termos de preço? Não sei. Acho que... Não sei. Repara, em termos de preço só iria beneficiar. E se beneficiam em termos de preço, pá, garante, vamos deixar-se. Não, é impossível, não é? É impossível. Se estás a limitar o acesso, vais tornar aquilo mais escasso, mais caro, de certeza absoluta. Sim, mas vai afastar a boa de gente que, tipo, por não ser fácil de acesso... Não, não, mas é eu oposto. O que imagina? Vai desistir. Certo, mas agora deixa-me fazer-te uma pergunta. Já agora, que já estamos no tópico, tu achas que atrai mais gente? Eu acho é que esses são a maioria. Eu percebo que tu estás a dizer, e que eles querem entrar vão sempre conseguir. Tipo, aqueles que quiserem entrar vão sempre conseguir. Acha que a maioria não se vai dar ao trabalho. Ok, então deixa-me fazer-te uma pergunta de outra forma. Tu achas que entra mais gente? Pá, vamos assumir que isso bloqueavam, ok? Vamos assumir que bloqueavam compras para Bitcoin. E para cripto, estamos falando de Bitcoin, que é mais específico. É um pack change, pronto. Certo. E se acontecia? Pá, até podia ter uma quebra inicial. Não digo não, mas no médio prazo, nem digo no longo, digo mesmo no médio prazo, pá, em poucos meses, um ano no máximo, terias os valores, pá, estupidamente mais altos do que estavam. É impossível isso não acontecer, porque eu estou a me basear, isto é, eu não estou a especular, eu estou a basear-me em... Pá, N, N vezes que proibiram, deixa-me só acabar, deixa-me só acabar. Deixa-me só acabar, deixa-me só acabar, deixa-me só acabar, ainda não acabei. Pá, ou seja, se tu empiricamente tens N, pá, N exemplos, quando proíbeu um asset, e se o valor desse asset sobra, pá, e são mesmo N exemplos, chá, álcool, droga, tipo, pá, qualquer... E cripto, quando o cripto foi perdido na China, na Índia, tipo, o gráfico de cripto em rupias era ridículo, Bitcoin em rupias era tipo uma seta para cima, tipo, e é, e isso acontece sem tudo. Portanto, se isso acontecer, eu presumo que o efeito seja semelhante, ou seja, o valor do Bitcoin em dólares era uma seta para cima. O que é que traz mais gente para o Bitcoin? É o preço. Pá, isso também concordamos todos, que com a Bitcoin a 100... Se uma Bitcoin valer 100 capas, certamente dá mais gente interessada do que se valer 20 capas, não. Sim, mas agora imagina que essas pessoas só têm CBDCs e que estão impedidas de mandar dinheiro para uma exchange. Como é que eles vão comprar a Bitcoin ou o que quer que seja? Ah, eu não sei como, mas eu tenho certeza que eles vão saber como. Mas fica muito mais difícil isso. Mas isso é bom. Do que agora terem cash ou outra cena qualquer para poderem fazer um P2P. Não é isso, mas eu acho que é uma impossibilidade. Por mais que eles querem bloquear o envio de dinheiro, pá, é impossível bloquear a gente enviar dinheiro para uma conta de alguém que dá Bitcoin na mão. Estás a perceber como o ponto é? Eu aí não estou a ver isso a acontecer, sinceramente. Eu também não. Eu também não. Eu também não estou a ver. Também não me parece. Mas espera, agora pergunta para o Riclo já, agora que eu também quero ouvir a resposta dele. Porque eu também não fiquei satisfeito ainda com a resposta dele. Ainda não a dei? Ainda não a dei? Sim. O meu receio com as CBDCs é todos os toques de autoritarismo que elas trazem para a economia real que existe hoje em dia. Não estou sequer a falar da economia cripta. Só para a economia real que fica muito mais vigiada, muito mais invasiva, muito mais controlada pelo Estado do que... ou nem pelo Estado, mas até por outras entidades que não sejam nacionais. Certo. Esse é que é o meu receio. Ou seja, o teu medo não tem nada a ver com o mercado de cripto em si, tem a ver com... Ok. Certo, certo. Esse ponto eu até percebo. Ok. Ok. Se é generalidade e não é cripto específico, ok. Percebo. Mas o que eu digo? Eu acho que para cripto, tipo, dificilmente vejo um cenário em que há CBDCs e cripto eram uma bomba. Estás a ver? Pelo pior cenário, acho que bomba. Pelo melhor cenário, também acho que bomba. Eu acho que podes simplesmente pensar em CBDCs como sendo o saldo da tua aplicação do banco. Exato. Que tens hoje em dia. Certo. Esse problema é o que é que tu podes gastar, ou como é que podes aceder, ou etc. Pronto, exatamente. Essa é que vai ser a diferença. Já agora para acrescentar às CBDCs... Pode ser a diferença. Lá está. Atenção, a gente está a falar porque não está definido como é que eles vão fazer ou o que é que vão poder fazer, mas podem fazer muito mais. Mas já agora deixa-me pôr aqui uma notícia que saiu esta semana. Parece que o governo holandês pretende criar uma base de dados central onde os bancos irão ser obrigados a reportar todas as transações acima de 100 euros. Acho que 100 euros até é pouco. Devia ser mais baixo. Devia ser 20 euros. Mas isso é hoje em dia, já. É hoje em dia, sim. Sim, 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 sim. E o que eles estão aqui a dizer é que isto é uma espécie de preparação para o Eurodigital, para o CBDC. Ter-os um sítio central onde tudo é reportado. Esta medida está a ser vendida como forma de prevenir branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo, como é normal. Eu, por exemplo, estava a pensar agora em financiar o quê com 200 euros para cometer um terrorismo e ele não vai fugir agora. 800 euros, porque o limite atual é 1000. Então, não vamos reportar agora cenas 800 euros ou 900 euros que eu mando para um terrorista qualquer que vai financiar a lupa-lupa. Então, mas deixa-me fazer uma pergunta. Aliás, sei para todos, porque vocês se calhar até, não sei para lá especular comigo, que é, qualquer limite, pá, não é qualquer, mas este limite é estúpido no sentido de que ao invés de enviar 100, posso enviar-se 99, pronto. Então, faço vários envios de 99. Não, a questão é, isso será o que está na notícia. Exato. Mesmo que tu envias só os 99 ou até, lá está, este limite de 100 é estúpido porque eventualmente eles não querem o limite de 100, querem o limite de 0. Qualquer transação que faças... Eu envio menos de 0. Ou fazes transações com conchas, é uma... Outra coisa que está na notícia é que isto vai permitir a que existam algoritmos a analisar as transações e a meter alertas por coisas padrões. Já bebes-te sem cafés hoje, Malman, estás doido? Não bebes mais, não podes. Não podes comprar mais café, acabou. Exato, se calhar. Esse é o meu receio. Pronto, exato. Sim, ou muitas transações de 99. Também vão ser suspeitas, não é? Pois, em relação a isso dos cafés que o Furoca estava a dizer, é engraçado. Num país como os Estados Unidos aumentam-te logo o seguro de saúde. Se a gente está aqui a beber muito café... O problema é que no limite isso pode ir por aí. Não é só nos Estados Unidos que isso acontece. Como a demasiada, não pode comprar mais tabaco. Isso é uma regra geral, diria. Este já é o de mais, não pode comprar mais álcool. Exato. Opa, repara, mas independente... Mas nós estamos a caminhar nesse caminho, não é? Portanto, já tem noção que isso eventualmente é o que é. Vai acontecer, basicamente. Só vai se deixar... Não, não, repara, eu digo que vai acontecer porque já tens solução que te permite não ter isso. Moneros, bitcoins, whatever. Percebes ou seja? Sim, só que depois precisa que o gajo aceite. No limite. Isso vai ser o ideal. É a situação ideal. Mas repara, mas eu contigo que tudo leva para eles aceitarem, porque se tu tens o poder de decidir quando é que as pessoas gastam dinheiro, tu garante que vais utilizar esse poder. Pá, quer... Vai haver um dia que vais querer utilizar isso porque podes fazer isso. Isso é óbvio. Também me parece a mim. Portanto, é o que eu te digo. Isso é só bolichos para cripto. Porque eventualmente vão-te meter a estupidez de dizer, epá, agora vamos limitar o acesso ao teu dinheiro. E depois o pessoal ali vai começar a perceber que, peraí, que se calhar a privacidade importa-me um bocadinho e, epá, pronto, tens de sempre chegar a um limite, não é? Normalmente é sempre assim. Parece-me disso? Sim. Epá, agora a questão aqui é, o quão vais-te sofrer ou vais-te ter que sofrer para depois usar uma alternativa, que não sejam a saber de ser. Quando tiveres lá o teu dinheiro todo... Já não vais sofrer nada, mas já estás em cripto. Tipo, who cares? Não, eu... Certo. Mas há uns que não estão, não é? Não, tipo, o jogo para ti já passaste a fase de preocupação. Pá, quem não está em cripto, ou se calhar não, mas pá, já estás Eu estou preocupado pelos amigos dos nossos ouvintes que já não estão em cripto. Que é para ele levantar o mercado sozinho. E vou levantar... Pá, tens de focar a imagem em mim e depois a cabeça aumentar, estás a ver? Opa, mas é bem. Não, mas eu percebo o que é que queres dizer, mas, tipo, imagina. Pá, temos um bocado dentro de salvar toda a gente, que é... Como é que eu faço isso também? Tipo, há malta que... Repara, como... Eu há coisas na vida que eu só aprendo, porque, tipo, sou tão estúpido, tenho que meter o meu erro de trezentas vezes até, tipo, chegar lá. Há malta que vai ter de passar por essa cena da CBDC porque não conseguiu perceber que, pá, que, olha, devia me preocupar com um instante. Pá, é o que é, meu, tipo, pá. Tipo, não sei. Acho que é difícil um gajo conseguir, nesse aspecto, tipo, ajudar toda a gente. Sim, qualquer coisa que seja mandada de cima vai sempre afetar o público em geral. Não tens forma de fugir a isso. É isso. É unânimo. O que mete mais medo a esta gente toda é CBDCs. É shut off broker, que está a bullies. Não, mal, mas... Se quem não comete, se quem não comete, estou a bullies. Estou a bullies. Estou a bullies, mano. Nice. Em projetos de cripto. Sinceramente, lá está, não sei se tenho algum assusto mais do que os outros. Enfim. Qual é que foi a última coisa que... O último projeto em que deram o Rockpool? Conta lá. A mim não deram porque, lá está, eu tento ficar fora de qualquer tentativa de Rockpool. Ou de qualquer projeto que possa ter uma tentativa de Rockpool. E se toda a gente? Portanto, não. Então, foi algo que nunca me aconteceu. Mas, fora isso, é pá. Eu acho que... Volto a falar, a referir o projeto do Aptos, que foi mais recente que a gente falou já há duas semanas atrás. Na altura, até... Já. Porque eu na altura até estava a shortar aquilo e até me correu mal. Porque fui liquidado na altura, mas voltei a reentrar e já... Já está tudo bem outra vez. Já está na espera de ser liquidado outra vez. Exato. Não, não, não. Estou bastante... Olha, um truque para tu seres liquidado mais rápido é aumentar as a leverage. Não sei se sabes disso, mas... Exato, exato. Eu adoro ser liquidado, então aumento muito a leverage, por exemplo. E é algo que eu ainda não via nenhuma notícia positiva sobre esse mercado. Como é que tu não viste? O CEO é tipo, tem o cabelo boiado comprido, meu. Tipo, de certeza o gajo é tipo, o gajo percebo é disto. É alta bossa, certeza. O gajo é alta bossa, meu. O gajo tem o cabelo boi comprido, meu. É bem possível não ser. E aquele bug no Bitcoin, assustou-te também? Não, porque... Deixa agora, deixa de dar aí o... Introduz, mal, mano. Introduz. O introduz. Parece que houve um beijo... O Kiko é logo, vai logo a pé juntos, meu. O Kiko também, meu. Pergunta logo. Não sei fazer isso. Não acompanho as notícias. Não sei fazer isso, pá. Imagina que o Kiko não tem, tipo, não estão 100% dentro de cripto, como nós todos estamos. Tipo, passamos... Tem que estar lá no canal do Telegram. Portanto, temos que esclarecer em condições. Que parece que hoje, ou ontem, mas acho que foi hoje, existiu um bug na implementação do Bitcoin, BTCD, que foi explorado. Então, basicamente, houve uma pessoa que reparou que existia ali uma coisa para ser explorada e criou uma transação com certos parâmetros que não foram aceitos pelo BTCD e o BTCD ficou parado. Mas tens de explicar o que eu... Não foi bem assim. Exato. Então explica melhor. E você escreveu que também teve piada. Pronto. O que aconteceu foi que, por causa desse bug no BTCD, criaram uma transação... Mas explica o que é o BTCD, para quem não sabe já agora. O BTCD é uma implementação, acho que é em Go, da camada de consenso do Bitcoin. Certo. E, ou seja, uma implementação alternativa ao Bitcoin Core, que é a mais conhecida. E essa implementação, tinha um bug não compatível com a mainnet do Bitcoin. Do Bitcoin. Sim. E transferiu, e criaram uma transação com o BTCD, que, enfim, que depois foi aceita... Não, ela foi aceita. Ela foi ignorada. No BTCD. Pelo Bitcoin Core, mas o BTCD ficou de fora. No fundo criou um fork. Não, mas ela foi mesmo... Eu penso que ela foi mais aceita. Eu digo já, acho que não houve reorg nenhum. Ou... Ou... Sim, sim, não. Os mineradores estão... Os que estavam no Bitcoin Core... No Bitcoin Core continuaram na chain e ignoraram. Mas aqueles não. E durante uns termos, eles estiveram numa chain... Errada. Sim, sim. Agora, com as regras de consento, a mais longa continua, não é? E essa é a do Bitcoin Core. Graças a Deus. Ah, não, mas... A transação existe na rede principal. Sim, sim, sim. A transação existe. Então foi minada... O BTCD é que simplesmente... Porque não reconhece aquela transação... E não reconheceu os blocos que vieram a seguir. Pronto. Ok. Ok, ok, ok. Porque... Ok. Esta transação é reconhecida pelo Bitcoin Core, que é o que é mais utilizado pela comunidade, mas não é reconhecida pelo BTCD. Imaginemos que a maior parte dos mineradores usavam o BTCD. E aconteceu o contrário. Trachavam todos. O BTCD continuava e o Bitcoin Core ficava para trás. O que era giro. Certo, certo. Graças a Deus não foi assim, não é? Sim, e o que isso causou é que o BTCD é a implementação utilizada pela implementação do LND, que é uma das implementações de Lightning. E então todas as transações que utilizavam LND foram forçadas a fechar. Todos os canais de LND foram fechados. Ah, essa parte não tinha... E alguns serviços, tipo explorers e assim, tiveram ali durante uns tempos meio esquisitos. Engonhados. Sim, o Manpool Space e alguns explorers. Sim, que não estavam a conseguir processar a transação. Sim. Talhar até os próprios exploradores tinham... Não estavam atualizados para conseguir processar tanto o Witness. Aquilo era... O espaço da Witness era mais pequeno no BTCD do que no Bitcoin Core. Era 5 mil. Era 500 mil. 500 mil, sim. E ele me deu 500 mil e um e aquilo cresceu. Tenho quase a certeza que tem a ver com... Antes do SegWit, que o bloco era de 1 mega e então tinhas meio mega de máximo para a Witness Data. E agora, depois do SegWit, passou a ser 4 megas. E então, o fixe disto foi muito simples. Foi uma constante no BTCD que era 500 capas e passou a ser 4 megas. É certo. Era simplesmente uma constante que não tinha sido alterada no BTCD. Isto é o problema de ter o protocolo implementado em mais do que um sítio. Foi que falámos nisso em alguns episódios, não é? Exatamente. Falámos nisto em alguns episódios, é verdade. Mesmo a dar ênfase a este tipo de problemas. Sim, sim, sim. Claramente, era um ouvinte do CriptoCafé, pensou como é que ia explorar o Bitcoin e mostra o trabalho. Os nossos ouvintes são muito eficientes. Exatamente. Por outro lado, olha, aqui é o felizmente que o desenvolvimento do Bitcoin ainda é bastante centralizado e não causou estragos de meia hora. Exato. Há vantagens. Porque a implementação principal estava correta. Pronto. Epá, pois, porque a implementação principal estava correta, certo? Sim, porque se fosse um bug na implementação do core, aí é que toda a rede parava. Pá, ou não, continuavam os outros, não é? Os do Bitcoin, com sorte. Mas, enfim... Ou tinham os dois o mesmo bug, já. Nem sei se alguém está a minar num desses. Era uma regra muito específica, que era a trigger de uma forma muito específica, e por isso é que passou ao lado, mas ok. Foi giro. E, entretanto, as channels, o L&D, fecharam todas. Que é sempre engraçado ver. Ok. Meus caros, isto é o que busca os assustos e doces. Algum projeto doce? Tem alguma coisa? Acabadinho de sair do forno? Sim, fisquinho. Qual a última cena que eu meti? Deixa-me olhar para o meu browser. Deixa-me ver o que é que está a pampar hoje. Deixa-me ver o que é que eu tenho aberto no browser. Eu tenho para aqui aberto, que eu estive a brincar. Deixa-me ver. Mas pode ser uma coisa antiga. Pode ser uma coisa... Tenho... Uma coisa de acostumidade. Olha, estive a brincar com... Estive, olha, já sei. Estive a brincar com o Pulse Bitcoin. Foi giro. Estive... Também fiz os mintes de Edron e de Shen. Mintamos. Foi isso. Uns mintes. Uns mintezinhos. Xen, falámos que há dois ou três episódios. Também estou à espera. Sim. É isso. E pronto, sim. Foi isso, meu querido. É... As atividades. Algumas atividades. São alguns docezinhos. Tu tens algum, Ricardo? Sou riclas. É pá, não. Não há doces. Não há. Além de Monero. Não, pá, assim, de repente. Sinceramente, não. Não tenho andado atento. Não. Pá, tenho a apontar o Serafix. A nova implementação de Monero. Existe. Sim, mas isso continua a ser Monero. Continua a ser Monero, pá. Mas é um doce. Ele está em desenvolvimento e parece que está a correr bem. E houve uma apresentação detalhada esta semana. Depois pode ficar na descrição, se os nossos ouvintes quiserem ver. Só tem, pai, três anos. Só tem três horas, sim. Aquilo é um bocadinho complexo. E é desenvolvimento engraçado. Estou expectante. Vai ser o... Acho que é a maior atualização desde que Monero iniciou. E Monero já teve muitas atualizações. Aquela... É daquelas que se corre mal, o projeto morre. Sim, mas... Mas ainda é daquelas que ainda vai ser auditado e... Sim, não tem muito a maturar. Mas sim, parece estar bem. Giro. Pronto, ok. Está bom de sujos e doces para o ano a mais. Mais uma notícia. Sim, o que podemos deixar, então, se estamos a falar de Monero, é que a Monero Con, à partida, vai sair na Europa outra vez. Mas ainda não está decidido aonde. Já foi cá. Será que isso é nos Estados Unidos? Foi cá, não foi? Foi no ano passado. Foi no ano passado, já. Em Lisboa. Mas este ano não deve ser em Portugal. Deve ser no outro sítio. Claro, claro. Tem que variar. Ainda não se sabe bem aonde. Vamos ver. Espero que sim. Porque Lisboa é tão fixe. Converse-os aqui. Dizes, go to Lisbon, bitches. Mas já agora podemos falar de outros eventos cá, cá, agora, esta semana. É verdade. O Solana Breakpoint. É um bom nome para o Solana, por acaso. É o Edirão. É o nome que fez para a conferência de Solana. São muito bons. E tens tido boi eventos de Filecoin, do IPFS. Os gajos têm tido boi eventos cá em Lisboa. Tens acompanhado algum? Nada em particular, sinceramente. Ok. Mas, enfim. Temos colegas nossos na área de investigação académica que estão bastante envolvidos nesses projetos. A web 3 precisa, não é? A web 3 precisa. E já agora, o evento da semana passada. Como é que correu o Hackathon da UFROC? Então não há resultados, acho que foi o... Pá, ainda não. Não há resultados. Mas o FROC pode nos contar por baixo da mesa. Ninguém... Pá... Já não está a gravar. Exato. Exato. Para a semana, para a semana. Para a semana. Mas foi interessante. Foi, foi, foi. Foi porra. Muitas equipas. Olha, podes nos dizer... Algumas. Exato. E dizer isso. Podes nos dizer ao menos equipas, mais ou menos composição, quem lá esteve ou quem... Sim? É pá, foram, foram para umas 5 ou 6 equipas, acho que 5 ou 6. Mas, pá, a composição não era, por acaso, não era muito... Era mais malta direito, basicamente. Mas, pá, mas mesmo assim, mesmo assim, tipo, pá, sei lá, foi bastante interessante na parte da discussão das ideias. Tipo, tentaram aprofundar, basicamente, as questões mais, pá, mais flagrantes que estavam relacionadas com os challenges. Que, pá, que foram dados pela organização, basicamente. Mas, pá, mas pronto, mas foi, foi mais... Alguma ideia, porque é que a comunidade mais técnica não tenha aderido tanto? É pá, não sei, meu. É uma boa pergunta, por acaso, acho que é uma boa pergunta. Estão numa de fazer daos ao pontapé? É pá, pois... Qualquer forma, efeito, e pronto? É pá, não sei, eu acho que não é fácil de convencer malta assim, tipo, técnica a interessar-se por um tema que tem... Que está muito virado para direito, estás a dizer, pá, a parte legal. Pá, acho eu, acho que é mais por aí, estás a ver? Tu consegues atrair malta que está em direito e que também tem, tipo, também, pá, aprende a programar e tem noções de, tipo, pá, como é que se faz as cenas. Mas, tipo, tens malta, tipo, nativa. Quando eu digo nativa é, tipo, malta tech, pá, que também se interessa pelo outro tópico, acho que é mais complicado. Parece-me que é mais por aí, estás a ver? Mas, pá, lá está, eu a mim admiro-me um pouco, nem que seja aquela malta que já está em projetos de daos, pronto. Certo, é isso, é isso, é isso, é literalmente isso. Por que é que essa malta não adere tanto a este tipo de iniciativas que parecem interessantes para eles? Ópá, é uma boa questão, não sei, não sei responder-me, não faço ideia, temos que desejar-lhe jogar para perguntar. Para mim é pena, mas, enfim, acho eu que é pena, parece-me uma boa iniciativa. Pá, para fechar, vamos falar de suicídios, ou de homicídios, ou dos homicídios. O Kiko já abordou o tema. Que o gajo foi morto, não é? Ou matou-se, ou whatever. Sim, o co-founder da Micardau, o Nicolai Muxiang. Pá, para que eles decidiram lá na cena. Foi encontrado morto em São João, em Porto Rico. Exato, decidiram na Dau. A última votação da Dau foi... O Nicolai deve morrer. O gajo estava naquela... Pessoal, se calhar vão-me despedir-lhes. Ah é, então vais ver. Isto é... É o humor muito negro para o crito do café. Mas a cena do gajo é que foi suspeito, não é? Porque ele tinha dito qualquer coisa no dia antes. No Twitter. Há dois dias. Há dois dias. Há dois dias a dizer que a namorada dele era uma espia e que... Ex-namorada, sim. Que lhe iam plantar um portátil, assim, uma cena. E que o iam torturar, a CIA e a Mossad. E depois no dia seguinte. Morreu? A CIA, a Mossad e o ganho de portófilos mundiais. Que andam aí. Pois é. Pois é, é tudo esquisito. É tudo bastante esquisito. Mas ok. Perdeu-se um dev. Que até fez umas coisas engraçadas. Esperemos que não tenha sido... Depois perguntas porquê que eles não vão aos eventos e às hackathons, olha. Mas eu devido que, imagina, eu devido que essa malta tenha de ser perseguida por senhores que fazem cripto ou na Macardal. Estás a ver, tipo pá. Garantidamente que pá. Não é garantidamente. Se calhar todos há algum disparate. Mas pronto. Possivelmente podem estar envolvidos com outras merdas, não é? Sim. Como o da... Dizes como o da... Da Holanda. Como o gajo da Holanda. O torneio do caixo. Exato. O gajo do torneio do caixo. O areverso. Se calhar ele estava envolvido com outras merdas. Eu não sei se o gajo é a Holanda. Sim, sim, sim. Eu também quero acreditar que no fim vai ser qualquer coisa assim. Supostamente ele estaria diretamente a ajudar a lavar dinheiro. Olha, eu conheço um caso muito específico. É possível, não é? De uma pessoa que é capaz de apanhar porrada, uma carga de porrada, por andar a 4 autocontos nos Açores. Portanto, não é relativamente ligado a cripto, mas é por cripto. E é só isso. Pronto. Mas se calhar essa pessoa tem que deixar de vandalizar a propriedade da lei. Exato. Com autoconheiros. Ou então tem que regressar a... Ao continente. Ao continente. Em branco. Por acaso já me acabaram os autocontos. Tenho que arranjar mais autocontos. Envie-me autocontos. Quem diria? Rápido. Rápido, exatamente. Ok, meus caros ouvintes. Acho que estamos por aqui esta semana. Obrigado por estarem desse lado. E por nos acompanharem nesta cripto-mexórdia. É sempre bom ter-vos desse lado. Voltamos a falar para a semana como é habitual. Não se esqueçam de pôr aquele delicioso gosto e de nos seguir nas nossas plataformas. Seja o LG Telegram, não o Twitter, mas o YouTube e afins. E Spotify. E falamos novamente para a semana, não é? É bom, sim. Fazer o rescaldo da Web Summit e... Exato. E de outras conferências. Ah, já agora também dizer que sexta-feira vai haver a conferência Reg3 no website reg3.eu. Podem-se inscrever. Sim. Podem-se inscrever que... Acho que pode ser interessante. E Reg3 não é regator, malta. Atenção. Não, não, é literalmente Reg3. É Reg3. É Reg3. Acho que pode ser interessante, pelo menos para quem quiser estar mais interessado do que é que se passa na política da coisa, em termos de regulação europeia e não só. Enfim. E que queres estar mais por dentro desse mercado. Se quiserem construir alguma coisa cá na Europa, acho que é importante virem lá. E antes de terminar os episódios, tenho de perguntar ao Rico se ele tem alguma coisa para acrescentar. Ou acrescentar sempre alguma coisa no fim do chat. True. Agora diz bye bye. Bye bye. Tchau, tchau. E não se esqueçam de nos seguir na vossa plataforma favorita, seja ela qualquer podcatcher, Spotify, YouTube ou Library. Entrem na nossa comunidade crescente no Telegram ou sigam-nos no Twitter, em CryptoCafePT e partilhem este episódio com os vossos amigos. Até para a semana.